O mundo da banda é a solta que sobe aqui há quatro anos. Só uma pequena... Uma pequena piadinha lá no ar. É a piada e uma pequena... É um pedido. E a gente vai continuar o empalho do Ramiro. E a gente vai continuar o empalho do Ramiro. E a gente vai continuar o empalho do Ramiro. E a gente vai continuar o empalho do Ramiro. E aí E você mais do que eu faço Você já tem o que eu faço Você tem o que eu faço E você faço AQUA! E você mais do que eu faço E você mais do que eu faço E você mais do que eu faço